Na última sexta-feira aconteceu a Rocha Folia no Espaço Gonzagão. A galera foi ao delírio com as atrações mais estouradas do momento. Gabriel Príncipe, Rafinha o Big Love e Tiago Aquino. Sente como foi essa energia! A Folia Entretenimento, em parceria com a TV Atalaia, promoveu várias ações antes do evento. E na grande noite, levou para a apresentação do show a diva Jaqueline Cruz. E eu, é claro, representando o programa Você em Dia. Agora, antes de subir ao palco, eu fui conferir os bastidores. Olha só! Olha só onde é que eu estou nesse corredor com vários camarim. Só tem fera aqui. Vamos começando por aqui, né, então? Volta um pouquinho, volta um pouquinho, porque aqui, ó, Gabriel Príncipe, que já fez um shows aço. Aqui também, Rafinha o Big Love, daqui a pouquinho. Aqui, olha a fila, a turma aqui, todo mundo querendo ver quem. Tiago Aquino, que daqui a pouquinho entra no palco. Mas quem vai anunciar é ela, a minha querida Jaqueline Cruz. Jaque! Nós estaremos juntos nessa missão! Olha só, o Gabriel Príncipe fez um shows aço. Daqui a pouquinho nós anunciaremos Tiago Aquino, que está sendo muito aguardado. E logo após, tem aí o nosso querido Rafinha o Big Love. A gente já pôde perceber durante toda a semana no Você em Dia, a galera, todo mundo já no ritmo, né? E aqui, aqui está comprovando. Comprovadíssimo! A temperatura só faz subir aqui, ó, gente. A gente não para de dançar. A gente aprendeu no Você em Dia e a gente já está aqui tocando terror na dança. Porque, né, tocando terror, porque bonito não está, mas a gente está se divertindo. Com certeza. Simbora! Então, surreal, a energia da galera, evento maravilhoso. A Rocha Folia está de parabéns. Toda a galera da Folia em Treino de Alimento, a galera da TV Atalaya, toda a equipe. Meu irmão, top de verdade, botei a galera para rochar gostoso. Eu estou muito feliz de estar aqui. A energia está muito maravilhosa da galera. E eu vou botar para atorar, porque o repertório está bom, viu? Vamos simbora. Está bom de verdade. Vem aqui agradecer a Jaqueline Cruz, TV Atalaya. Por estar hoje conhecendo meu favorito. Eu amo demais Tiago Aquino. Com satisfação imensa poder estar aqui e falar isso para vocês. Obrigado por essa realização. Em nome de Fule Entretenimento, recebam ele. Quem, 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 quem? Com vocês, Tiago Aquino! Fala minha galera de Aracaju, que show maravilhoso Até a próxima, se Deus quiser, até dia 7 de julho Coloca na sua agenda aí e vamos embora junto com a gente É nóis O Arrocha Folia foi um sucesso E você não perde por esperar Pois vem mais novidades por aí É só aguardar Banda na pegada de rapinha, tchau Amor, meu amor Eu tô ligando só pra perguntar Por favor, comestiga Eu aceito a bebida e sei que você quer O Arrocha Folia foi um sucesso O Arrocha Folia foi um sucesso Sofrendo na beijada e o mar O sol da droga e o rapinha O coração aguarda, pede pra você mandar A gente faz um gosto de saudade É nóis É nóis